Olá rapaziada, nesse vídeo trago para vocês aqui o melhor x86 eita rapaz, x86 não né? V7A, cara é muito brabo esse V7A, tá dando um FPS muito top, tá bem estável e eu vou mostrar para vocês aqui onde você vai baixar Para quem não sabe eu tenho o meu site aqui e aqui no site você vai vir aqui, rola para baixo e clica aqui, APK V7A e você vai conseguir baixar o V7A tranquilamente Meu cria, tá muito top, testa e tá brabo demais, beleza? Videozinho curto só para trazer para vocês aí onde você consegue baixar muita gente me perguntando lá no Instagram, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo doidão Tchau, tchau, tchau